Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Reino Unido deve estar pronto para a guerra com a Rússia, diz chefe das Forças Armadas. O chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, Nick Carter, disse que os militares terão que estar prontos para a guerra com a Rússia, após as recentes tensões na Europa Oriental. O general britânico disse que a Rússia agora é uma ameaça maior no leste europeu do que quando ele começou no cargo há oito anos, ao dar uma série de entrevistas antes de deixar o cargo no final do mês, com o chefe da Marinha, Almirante Tony Radican, assumindo seu posto. Carter comentou que esperava claramente que não houvesse uma guerra com a Rússia e acreditava que o país não queria uma guerra física, mas a OTAN teria que estar pronta. Em meia tensões na fronteira entre a Polônia e a aliada da Rússia, Bielorrússia, Carter também falou sobre refugiados presos em campos, bem como sinais de que as tropas russas podem estar se aglomerando ao longo da fronteira com a Ucrânia. As nações ocidentais acusaram a Bielorrússia de atrair pessoas que desejam ir para a fronteira da União Europeia, enquanto a Polônia vem recusando seus esforços para entrar. O ex-oficial do M6, Christopher Steele, disse acreditar que Moscou pensa que está em guerra com o Reino Unido e seus aliados. Questionado sobre esta opinião, Carter disse, a Rússia provavelmente considera o contexto estratégico global como uma luta contínua, na qual eu acho que eles aplicariam todos os instrumentos do poder nacional para alcançar seus objetivos, mas ao fazer isso, os russos não querem provocar uma guerra quente. Então sim, de certa forma, acho que ele está certo. A questão, claro, é como você define guerra, e eu como soldado tenderia a definir guerra como um ato real de combate e lutar, e não acho que eles queiram isso. Acho que eles querem tentar alcançar seu objetivo de maneira bem mais sutil, concluiu Carter. Mais tarde, ele disse que a Rússia estava em um manual híbrido, onde você vincula a desinformação à desestabilização, e a ideia de empurrar os migrantes para a fronteira da União Europeia é um exemplo clássico desse tipo de coisa. O general continuou dizendo que é muito provável que tais situações na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia sejam uma distração clássica do governo russo do tipo, que vem ocorrendo há anos e anos. Questionado sobre se isso poderia se transformar em uma guerra de tiros. Carter disse, não sei, acho que temos que estar em guarda e garantir que a dissuasão prevaleça, e criticamente temos que garantir que haja unidade na aliança da OTAN, e não permitamos que quaisquer lacunas ocorram em nossa posição coletiva. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.